Domingo, conheça a versão aventureira do compacto que balançou o mercado, Hyundai HB20X, que chega com novidades do jeito que o brasileiro gosta. O Corvette comemora seis décadas e você vai saber um pouco da história desse esportivo. E ainda, nascido na terra do Tio Sam, o Ford Maverick se tornou uma paixão nacional. Free, domingo, oito e meia da manhã, no SBT.